Já deu pra realizar o nosso sonho comum Seguir em frente é buscar o sonho de cada um Com muito jeito e cuidado O Acre foi preparado pra você Aprender, trabalhar e vencer Já deu pra realizar o nosso sonho comum Seguir em frente é buscar o sonho de cada um Com muito jeito e cuidado O Acre foi preparado pra você Aprender, trabalhar e vencer Pra você vencer na vida A nossa frente faz o Acre vencedor Unido no Senado com Jorge Edivaldo E a gente aqui com o Tião Governador Pra você vencer na vida A nossa frente faz o Acre vencedor Unido no Senado com Jorge Edivaldo E a gente aqui com o Tião Governador Pra você vencer no Senado com Jorge Edivaldo Jorge Edivaldo e Tião Jorge Edivaldo e Tião Jorge Edivaldo e Tião Lula e Tião Lula e Tião com agente de uma presidente A força do Acre vem Dessa União Dessa União Jorge Edivaldo e Tião Jorge Edivaldo e Tião Jorge Edivaldo e Tião Lula e Minho com agente de uma presidente A força do Acre vem Dessa União Lula e Minho com agente de uma grande 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 O que é o que é o que é?